Na Band FM, quem ama não esquece. O mais interessante de se enfrentar a uma tempestade é perceber que nós podemos ser muito mais fortes do que ela. Eu já tinha 33 anos quando eu casei com a minha primeira esposa e tive minha filha. Naquele tempo, nós mudamos de cidade e eu comecei a trabalhar como motorista de ônibus. Foi nessa empresa que eu conheci a Viviane. Uma moça muito simpática que trabalhava comigo. Mas apesar da gente sempre se ver, a minha relação com ela nunca teve nada de mais. Nada. Eu era um homem casado e nunca cheguei a ver a Viviane com outros olhos. Tanto que depois de um ano, eu resolvi sair da empresa e nunca mais vi a Viviane e nem sequer tive notícias dela. O tempo foi passando e depois de nove anos de casamento, eu me separei. Me separei e voltei pra minha cidade. Mas como minha filha tinha ficado com a mãe, eu voltava sempre pra visitá-la. E foi assim que eu acabei reatando o meu casamento. Nessa fase, nós ficamos juntos por mais seis meses. Mas aí, não deu certo. E nós terminamos de vez. Só que como eu já tinha me estabilizado na cidade, como eu tinha conseguido emprego e tudo, eu resolvi ficar por lá. Até que um dia, eu comentei uma publicação de um amigo, um amigo antigo, numa rede social. E pra minha surpresa, alguns minutos depois, a Viviane, aquela mesma Viviane que eu não vi há anos, Acabou vendo o meu comentário e me mandou uma mensagem. A partir daí, nós começamos a conversar. A falar sobre tudo. Sobre nossa vida, nosso passado, as novidades. E ela, então, sugeriu que a gente marcasse um encontro. Bom, eu não tinha nada a perder. Afinal de contas, era só um encontro de amigos. Mas naquela noite, a gente acabou se divertindo demais. Parecia até que a gente tinha uma conexão, sabe? E antes mesmo da noite acabar, a Viviane me fez uma confissão. Claro que eu não ia falar isso naquele tempo, né, Alex? Mas eu sempre gostei de você, sempre. Ah, você tá brincando. É sério. Você tá falando sério? Olha, Vi, eu nunca mesmo, nunca percebi isso. É, mas eu não ia te falar de jeito nenhum, né? Você era um homem casado na época. Claro, eu entendo você. Mas agora eu sou um cara solteiro. Pois é. E a gente pode se conhecer melhor, não é? O que você acha? Eu vou adorar, Alex. Eu vou adorar. Pra ser bem sincero, de verdade, eu nem tava pensando em me envolver com alguém naquele momento. Mas a noite foi tão boa. Tudo foi tão especial que ali mesmo acabou acontecendo o nosso primeiro beijo. Depois daquele encontro, nós passamos a sair cada vez mais. E aos poucos eu fui conhecendo mais e mais a Viviane. A gente foi se dando tão bem, mas tão bem, que o tempo que a gente passava junto era tão bom, que em menos de dois meses, a gente já tava namorando. E depois de mais seis meses, nós fomos morar juntos. Acredita numa coisa dessa? Rápido. Eu e a Vivi fazíamos muitos planos. Mas tinha um, um que a gente resolveu deixar pra lá. Porque também não era o momento. Filho. Ter um filho. Até porque ela já tinha um menino e eu uma menina. E aí, depois de conversar bastante, a gente achou que era melhor ficar desse jeito. Só que com o tempo, as amigas, primas, até a irmã da Vivi, foram engravidando. E aquela vontade de ter mais um bebezinho nasceu nela de novo. A gente já tava junto há cinco anos. E como a vida tava mais do que estabilizada, a gente acabou decidindo tentar ter um filho. Pra nossa surpresa, em poucos meses, já tava lá o nosso tão sonhado positivo. Olha, foi uma felicidade, viu? A gente ficou tão feliz, tão feliz. O que acontece é que os dois pareciam dois bobos só de imaginar como o nosso bebezinho seria. A animação era tanta que, com só três meses, a Vivi fez um exame pra já tentar saber o sexo do nosso filho. E foi aí que nós descobrimos que seria uma menininha. Ah, quando eu vi aquele resultado, meu coração acelerou na hora. Era como se eu tivesse voltado no tempo, sabe? Já era pai há alguns anos. E ser pai de novo, tudo acaba virando novidade. Era muita felicidade. Muita mesmo. A Vivi, então, nem se fala. O filho dela, o Heitor, já tinha 16 anos. Aliás, ele também ficou todo feliz com a notícia que teria uma irmãzinha. Mas aquela felicidade toda acabou durando pouco. No mesmo dia, no mesmo dia em que a gente pegou o exame e descobriu que teríamos uma menina, a Vivi foi fazer um outro exame. Um outro ultrassom. Eu acabei indo com ela. Mas fiquei esperando do lado de fora. E quando ela saiu, eu já percebi na cara dela que tinha alguma coisa errada. Acabou. Tudo, entendeu, Alex? Acabou tudo. O que você está falando, Vi? Que cara é essa? Não tem mais nada, entendeu? Não tem mais bebê. Não tem. Como assim? Como assim? O que você está falando? A gente soube hoje mesmo que seria uma menina. Eu sei, mas a médica acabou de falar que... A médica acabou de falar que o nosso bebê não se desenvolveu, que ele... Não tem bebê. Não tem bebê, Alex. E foi assim. Simples assim. A nossa expectativa. Toda aquela ansiedade. Toda aquela felicidade. Acabou. A minha filha, tão pequenininha, tão... Tão desejada por nós. Tinha nos deixado. Olha, foi devastador. Horrível pra todos nós. Mas o mais difícil foi ver como a Vi ficou. Ela tinha sonhado tanto, mas tanto com aquele momento. Ela estava tão alegre, sabe? estava tão radiante. Ela só pensava naquilo. E agora, tudo tinha acabado. No dia seguinte, foi ainda mais difícil. Nós tivemos que fazer todo aquele procedimento péssimo de... de tirar o bebê. Meu Deus. Foi tudo muito triste. O Heitor, meu enteado, também ficou arrasado. Todos nós queríamos demais aquele bebê. Mas apesar de tudo que a gente estava vivendo, a Viviane não queria desistir. Apesar de abalada, ela estava decidida a ser mãe de novo. e disse que ia continuar tentando engravidar. Eu fiquei bastante preocupado. Mas eu também queria ser pai. E aí, depois de um tempo, nós resolvemos tentar. Tentar de novo. Alguns meses depois, nós acabamos tendo mais uma surpresa. A Viviane estava grávida de novo. Nossa, não deu para acreditar, sabe? A gente ficou feliz de novo. Feliz demais. Mas claro que também tinha um medo muito grande dessa vez. Um medo de tudo aquilo se repetir. Foram três meses. Três meses de gravidez. E assim como a primeira, a Viviane acabou perdendo. Se da primeira vez foi difícil, dessa foi dez vezes. Mas dez vezes pior, sabe? Minha mulher ficou muito abalada. E os médicos ainda disseram que, por conta da idade dela, não ia ser fácil engravidar mesmo. Amor, eu acho que esse é o nosso fim, sabia? Eu acho que eu acho que eu nem quero mais tentar. Eu não quero mais ter que passar por isso. Meu amor, olha aqui. Olha aqui, tudo bem. Tudo bem. Eu concordo também. Eu vou te apoiar em qualquer decisão que você tomar. Me desculpa, tá bom? A culpa é toda minha e eu... Não fala assim. Eu só queria poder te dar um filho, um filho, um filho nosso. Vivi, para com isso. A culpa não é sua. É assim, é minha. Você sabe que não é sua. Agora fica calma. Olha aqui, tudo vai dar certo. A gente pode adotar uma criança se a gente quiser. Eu sei. Eu sei disso. Mas é tão difícil pra mim. ver a mulher que eu tanto amava daquele jeito foi, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil dessa história. Mas eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte pra poder apoiar a Vi. Com aquela confusão toda, a minha mulher nem tinha ainda voltado a tomar o anticoncepcional. E foi aí que nós descobrimos algum tempo depois que ela estava grávida mais uma vez. Nossa, dessa vez, diferente das outras, a gente não conseguiu ficar tão feliz. Porque o medo, sabe? O medo era muito maior. A gente ficou muito, muito angustiado mesmo. Afinal de contas, a dor que a gente tinha passado nas duas últimas, puxa vida, essa gravidez, acabou pegando a gente também de surpresa. E aí, o terceiro mês. O terceiro mês foi o mais tenso, porque foi nessa fase que ela perdeu nas outras duas gestações. Olha, eu só rezava, sabe? Só rezava pra que tudo desse certo. E você não imagina. Você não imagina o que aconteceu. graças a Deus. Graças a Deus, nós passamos daquele mês. O nosso bebê estava saudável. E lá pelo quinto mês, nós descobrimos que seria uma menininha. A menininha que a gente tanto tinha sonhado. A nossa Mariana. Puxa vida. essa vez, tudo ia correndo bem. Mas a gente continuava com bastante medo. Até porque os médicos disseram que seria preciso fazer o parto antes de completar os nove meses. Porque a Vi acabou desenvolvendo uma diabetes gestacional. E pra que tudo desse certo, o melhor era que nossa filha nascesse antes. até que chegou o grande dia. A Vi começou a ter algumas contrações. E nós precisamos correr pra internação. Foi um momento muito tenso. Muito pra todos nós. Por conta da diabetes, os médicos estavam dizendo que eles iam precisar induzir o parto. Mas mesmo assim, a tensão era muito, muito grande. Nós passamos a noite inteira, em claro. a Vi tava sofrendo demais. E o nosso bebê não queria nascer. No dia seguinte, os médicos disseram que o melhor seria partir pra uma cesariana. Então eles prepararam tudo, tudo. E aí, me convidaram pra entrar e assistir ao parto. A Vi tava exausta. Mas eu tava ali, firme e forte, passando boas energias e apoiando ela de todas as formas. Até que, de repente, no meio daquela sala de cirurgia, a gente ouviu um choro. O choro da nossa filha. O choro que a gente tinha sonhado tanto em ouvir. A nossa filha tinha nascido. Nossa filha tava viva. Olha, foi de arrepiar. Foi muito, mas muito emocionante. eu lembro que eu olhei pra Vi e ela tava sorrindo muito. Era um misto de felicidade, alívio, emoção. Afinal de contas, nós conseguimos. E essa, essa foi uma alegria, uma alegria indescritível. hoje, a nossa filha tá ótima, super saudável, linda, ainda no seu primeiro mês de vida. Eu e a Vi parecemos até dois bobos, sabe? Dois bobos com esse bebezinho tão pequeno. o que eu posso dizer é que domingo é dia dos pais e sem dúvida nenhuma esse é o melhor presente que eu poderia ganhar. O melhor de todos aqui nos meus braços. Viviane, muito obrigado por tudo, meu amor. Você é a mulher da minha vida. Eu só tenho a agradecer por tudo que a gente conseguiu construir junto. Pela família. A família linda que você me deu. E é com toda a alegria desse mundo que eu desejo pra todos os pais um dia especial. Um dia dos pais maravilhoso. Que você tenha a oportunidade de estar junto com a sua família. Junto com as pessoas que são especiais pra você. Se o seu pai estiver só na memória lembra dele com muito carinho porque esse dia é muito especial pra todos nós. Pais aproveitem com os seus filhos. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto